Galera, agora são três horas da manhã, eu tô aqui com a Sofia, com a Valentina, dá oi, gente? Galera, antes de começar esse vídeo, já deixa muito like aí embaixo, se inscreva aqui embaixo no meu canal, conheça o canal delas também, que eu vou deixar aqui em cima nos cards. Galera, eu falei pra elas sobre a Pandora, porque tipo assim, eu tenho a minha e elas também têm a delas, só que, gente, é sério, eu acho que a gente tem que bolar algum plano da gente, sei lá, ver aonde ele tá, você tem algum lugar, lá em cima não vai dar pra isso, não vai dar, não vai dar. Pra cá, tem uma janela lá, gente. Se a gente for lá ver o que tem lá. Ai, gente, eu tô assustada, sério. É que tipo, a casa de vocês é muito grande, imagina se ele entra aqui dentro. Eu acho que a gente devia lá fora porque a gente tem que ficar de olho na janela, janela, tipo, ali não tem nada, ali não tem nada. Agora, aqui que é o problema, porque aqui dá entrada pro lado de fora. Sim, é. Ele dá pra entrar pro lado de fora. Agora, pra lá, tem a porta também. É, ali é a porta. Nem se essa porta tá trancada. Será? Mas a gente vai sair, melhor não trancar não. Gente, aqui é o estúdio, olha só, e também tem janela. Não, o estúdio é tipo, o lugar da casa que mais tem janela, e é o lugar que a gente tá sempre, tipo, todo dia a gente tá aqui, então... Olha, a cola brilhando escura, a gente tem que fazer uma slime, gente. A gente tem que fazer uma slime. Deixa eu ver que horas são, gente. Esse aqui não funciona. Tá errado esse relógio na parede, né, gente? Ah, tá. Não, não tô funcionando. Ele tá... Olha só, 3 horas e 10 minutos. Gente, a gente tem que chamar alguma coisa a atenção dele. A gente podia chamar a atenção dele, a gente podia mudar a hora, sei lá, pra colocar se fosse 4 da manhã, daí, tipo, enganaria ele. Eu já ia embora, a gente enganaria ele, seria tipo... Eu acho que a gente tem que ir lá fora, mas eu tô com medo. Eu acho que eu tô aqui com muito medo. Sério, eu tô com muito medo mesmo, tipo, sei lá, vai que ele aparece, tipo, sei lá o que ele pode fazer. Se os pais estão dormindo, o Theo tá dormindo, tá todo mundo dormindo, e a gente tá acordado. Gente, vamos fechar essas cortinas, sério, eu tô ficando assustado. Fecha, fecha, fecha. Fecha essa cortina. Eu acho que a gente já devia ir pra fora, mas, tipo... Ai, eu tô com muito medo. Gente, tá... Socorro. A luz da de fora tá ligada. Mas já tava ligada antes, vocês não apagaram? Eu acho que a gente tem que ir pra fora logo, gente. Mas não tem outra saída da casa não que não seja lá, porque, tipo, eu tô meio que preocupada. Nossa, só tem aqui. Só tem lá de fora. Mas o bueiro fica ali, se a gente quiser, mais ou menos... Não, a gente tem que ver o bueiro. Tem um aplicativo no iPhone de... Eu falei pra você baixar o... Lanterna, não, a câmera noturna, é isso, a câmera noturna. Ele vai vir atrás das possíveis. Mostra de vocês, deixa eu mostrar pra pessoal. Aqui a minha, ó. Ó, gente, a da Valentina e a da Sofia. Ele vai vir atrás, certeza, certeza. A câmera noturna. Nossa, legal. Olha, meu Deus. Sofia, você controla a câmera noturna pra gente procurar. Porque o legal é que aqui, ó, aqui tá o nosso movimento. Agora, se eu apontar pra janela, ele vai dar um movimento muito grande. Então vamos já. Vamos ver. Vamos, gente. Será que ele vai falar? Porque tá meio frio. Tá muito frio. Eu tô com medo, vamos mesmo. Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Vamos. Vamos na frente, gente. Você vai na frente. Eu vou na frente. Fecha a porta. Fecha a porta, fecha a porta. Vem, 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 gente. Vem, 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 vem. Lá não tem nada, né, gente? Eu não enxergo de longe. Calma, calma. Nossa senhora, eu tô muito nervoso. Socorro. Eu acho que a gente devia ir pra lá, não? O bueiro. O bueiro é aonde? Cadê a câmera noturna? Aqui. Pega a câmera noturna, pega a câmera noturna, pega a câmera noturna. O bueiro é por ali, ó. Ali o bueiro. É mais ou menos aqui, assim. Gente, que isso é estranho. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Não tem só um bueiro aqui. Não tem só um bueiro. Não é só um, é um monte que tem. Tem vários. Qual deles é o mais perto? Porque senão ele vai estar dentro de um. Olha, tem um ali, ó. Tá vendo ali? Aonde? Tá vendo a calçada? Vamos lá, vamos lá. Tá meio longa. Sofia, tenta ver se tem alguma movimentação. É por ali, ó. O bueiro. Tá muito grande. Olha ali, gente. Tá muito grande. É pra lá. É pra lá. É pra lá. Também tem uma linha no consulta. Vamos lá, gente. Mas aonde é? É por ali, ó. Nossa, tá muito frio, gente. Entre os dois lados. Vamos daqui. Talvez ele nem vai estar fora, né? Porque... Nossa senhora sabe muito frio. Gente, vamos ligar a lanterna do iPhone. Liga do seu. Porque, tipo, olha, só tem luz de Natal ligada aqui do pessoal. Olha ali, olha ali. Ó, tem um aqui. Só que eu acho que não é esse. Não, não é esse. Não vai ser esse. Não, mas tem um na garagem da Ju que ele passa. E olha que estranho. Aqui tá rachado. Tá rachado, gente. Parece um pé. Ah, não. Calma. Que sério. Aonde é o bueiro? Aonde é o bueiro? Aonde é o bueiro? Aqui, ó. Olha, tá aumentando. Tá aumentando. Aqui o bueiro. É aqui. Só que o bueiro tá tampado por causa das construções. Pra não entrar as coisas dentro. Deixa eu virar. Mas ele pode ter tirado assim. Não, faz sentido. Ele deve ter visto que tá fechado e passou pelo outro. Sim. Mas se eu precisar fechado, ele podia ter aperto assim. É. Passado e tirado de novo. Só que não faz sentido o outro tá fechado porque tem uma rachadura no chão. Não ia acontecer aquilo. Alguém forçou. Alguém forçou. Não tem... Ai, gente. Ó, aqui também tem outro. Só que também tá fechado. Tem outro lá? Tem outro lá? Sim, tem um monte. Tem um na frente da construção. Sério? Tem uma construção aqui? Tá muito frio. Tá muito frio. Eu vou pôr o meu capuz também. Eu não tenho capuz. Ah, eu não quero pisar nisso? Gente, eu tô... Gente, não, mas sério. Vamos analisar. Vamos analisar. Vamos analisar isso aqui. Aí. Olha só isso, gente. Aqui. Tem isso aqui, que é a rachadura porque tá vendo que tá levantado. Eu tô arrepiada. Tá vendo que tá levantado? Tá vendo que tá levantado? Gente, isso é sério. Isso aqui é uma prova. É mais... Tipo assim, isso aqui é uma das coisas. E até ele tiver fechado, talvez ele foi nessa. Gente, é sério. Eu tô sentindo que tem alguma coisa lá. Sério. Olha, tem outro no chão ali. Tem os túneis aqui embaixo. Vamos ver se tem alguma coisa lá. Corre, gente. Corre, corre, corre. Vê se tem alguma coisa aqui. Não. Não. Mas aqui é água vazando. É água vazando. Tá com água vazada. Mas o outro... O outro tava com água vazada, mas tem uma rachadura. Sim. Então não foi por isso aqui. Só que detalhe, aquele é mais perto da casa de vocês. Da casa de vocês que é aqui. Meu Deus. E agora é lá que a gente vai. Gente, isso é perigoso. Gente, isso é da construção. Cadê? Gente, ai meu Deus. Sofia, o que é isso aqui? Eu não gosto de construção. Eles tão construindo uma casa. E se eles te viam ali? De Valentina, vem pra perto de mim, sério. Até de manhã essas construções dá medo. Imagina agora. Imagina aqui. Gente, de verdade. De verdade eu tô preocupado. Eu acho que a gente não devia ir pra lá não. Imagina a coletinha aqui agora. Ali, ó, o bueiro. Aonde? A gente tem que ir lá. Vai, não. Ninguém fica pra trás. Vamos ver se a gente... Faz isso aqui. Gente, ilumina a... A construção. Eu vou tentar dar um zoom pra ver se a gente consegue achar alguma coisa. Algo. Valentina, tá conseguindo ver alguma coisa? Não. Tem alguma coisa ali, gente. De verdade. Eu tô com barulho. Eu não sei se sou só eu, mas eu tô ouvindo algum barulho. Eu também. Eu tô preocupado, gente. Eu acho que a gente não devia ficar mais... Gente, eu juro. Eu vi alguma coisa lá. Eu vi alguma coisa lá, gente. Eu vi alguma coisa lá. Não, ele parou, sério. Gente, sério. A gente tem que tomar cuidado, porque se ele estiver aqui, já é... Ele sai de dentro do negócio. Não, 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 não. Meu Deus do céu, o que foi? Feio de lá. Gente, gente. Fez um barulho ali. Fez um barulho ali. Fez um barulho ali. Não, é sério. Eu vi um barulho. Vocês também estão ouvindo. Eu tô ouvindo. Vocês ouviram, pessoal? Vocês ouviram? Vocês ouviram? Galera, comenta aqui embaixo se vocês viram alguma coisa, porque eu não tô conseguindo enxergar nada. Sofia, você é a única que consegue enxergar aqui melhor do que a gente. Porque tá de noite ainda, né, Felipe? Não, e olha isso daqui, gente. Tem um lago ali. Tem um lago. Tem um lago lá. Tipo, ele pode estar escondido atrás dessas coisas aqui. E atrás disso daqui, não tem como a gente saber. Eu acho, eu acho. Eu ouvi uma voz. Gente, eu não tô louco. Eu ouvi uma voz e veio lá, de dentro. Eu também ouvi. Gente, é sério, eu tô arrepiado. Gente, veio um barulho de lá. E aqui na Flórida tá muito frio. Tá muito frio. Eu tô congelada. Será que a gente pode entrar na construção um pouco pra ver? Será que a gente entra? Será que a gente entra? Imagina se você estiver lá dentro. Eu não vou entrar, não. A gente corre. Aqui não tem o andar 21, que ele pode se esconder. Então, com certeza, ele tá aqui. Olha isso. Olha a pegada, gente. Isso aqui é tudo praticamente pegada e caminhão, essas coisas. Olha isso. Ai, eu tô arrepiada. Tá me dando aquele negócio. Olha isso. Ela tá arrepiada. Meu Deus do céu. Não, gente, pra nossa casa aí. Eu acho melhor a gente entrar lá. A gente ainda tem um jeito de chamar a atenção dele. Vamos fazer uma slime. Mais uma slime... Que brilha no escuro. Pra gente poder enxergar ela. E uma slime com bastante coisa. Sei lá. Porque ele gosta de slime. Um monte de glitter. Não lembro. Vamos, vamos, vamos. Sério. Vamos, gente. Vamos. Tá muito grande. Olha isso. O sinal. Tá dando risco. Calma, aponta pra lá. Fica maior. Tá ficando maior. Sério, gente. Vamos sair daqui. Ai, minha filha. Risada. Corre. Ele tá lá. Ele tá lá, gente. Corre. Galera, se você quiser a continuação desse vídeo, deixa muito like aqui embaixo. Se inscreva no canal aqui embaixo também. E com a mensagem de ação, um big beijo pra todos vocês. Um big beijo pra todos vocês. Fica com Deus. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau.